Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Porque quando tu entra no canal aqui Pô, é um canal grande pra caramba Aí tem várias coisas aqui De, não sei Entrevistas, não sei o que Coisas do tour de 2022 Aí você pensa, beleza Um canal grande, 204 mil inscritos Nesse caso aqui, né E uma live com 3 mil pessoas assistindo O que que está acontecendo? É, dá pra ver que É Real Decor, não sei quem é Esse Real Decor Pode ser um canal que eu assisti, eu não lembro de cabeça Mas, você pensa Cara, isso aqui não é um Metallica de verdade Isso aqui é um V de... Isso aqui não é um verificado de verdade Aí você clica na live pra assistir Aí esse mesmo vídeo dessa live aqui Deles conversando Como se estivesse conversando sobre Entendeu O novo álbum 72 Seasons Só que quando você vê Tem informações ligadas ao que? Criptomoeda A você mandar dinheiro Criptomoeda, mandar doge Mandar criptomoeda Basicamente Ah É... É como se a banda estivesse dizendo Ah, o que está escrito aqui em inglês Se você não sabe o inglês Pra celebrar o novo álbum E a tour Vamos anunciar Estamos anunciando uma doação de cripto Aí eles falam Que, ah, isso foi explicado no stream Se bem que eles não estão falando isso no stream Aí estão falando Se você mandar um ETH Você ganha dois ETH Se você mandar um Bitcoin Você ganha dois Bitcoin É basicamente, cara Como se o Metallica estivesse fazendo Literalmente Um... Uma pirâmide Entendeu Dizendo que vai duplicar seu dinheiro É literalmente o Metallica do Pix Sabe o urubu do Pix? Ou o robô do Pix? É como se estivesse o Metallica fazendo o urubu do Pix O Metallica do Pix Entendeu, cara? Aí tem esse site aqui Que, obviamente, eu não vou clicar aqui Porque eu não sou idiota, né? Porque deve ser um site dizendo Pra enviar o dinheiro Ou que se eu clicar Vai entrar o malware no meu computador Botando pra baixar alguma coisa E é basicamente isso O que que está acontecendo? Você vê que é um canal grande Que, obviamente, deve ter sido roubado Em mais um daqueles e-mails Que mandam Dizendo Ah, você vai baixar o nosso jogo aqui E você vai poder testar E a gente vai te passar um dinheiro Ou alguma coisa do tipo Entendeu? Então, pessoal É basicamente um novo golpe A gente via muita gente aí Sofrendo com o canal sendo roubado Virando o canal de Elon Musk Dizendo que Ah, se você fizer isso e aquilo Você vai ganhar dinheiro com a gente Ou um canal Postando gameplays aleatórias Que estava acontecendo Rolou com o Guilherme Oz Nos últimos tempos E agora Parece que nesse momento Eles estão Por algum motivo Tacando a Metallica Em cima de um novo golpe Muito nojento Que está ligando esse álbum Que deve ser ótimo Deles que vai sair agora Em abril de 2023 Dizendo que Ah, a gente vai tocar o álbum inteiro Aqui na live Já é o segundo canal Que eu vejo isso acontecendo Não é a primeira vez Que eu vejo isso na timeline Mas é o primeiro Que eu consigo aqui gravar E mostrar Esse golpe Que essa pessoa sofreu Entendeu? E que agora Está queimando a imagem Do Metallica Com um novo golpe absurdo Que está acontecendo aí O Metallica está sendo vítima De um Assim como o Elon Musk De um golpe absurdo Que está conectando O álbum 72 Seasons E a banda toda A um golpe absurdo Aí gigantesco Na internet Uma coisa que pode Até mesmo Queimar a imagem Da banda Porque um bando De fã De Metallica Eu inclusive Sou fã Adorei Luxe Eternal Luxe Eternal Speed Metal Maneiro Que eu sou muito fã De Speed Metal Adoro Speed Metal Eles estão acabando Sendo incluídos Nesse golpe absurdo E eu quero deixar Isso avisado Porque eu estou vendo Ninguém fazendo vídeo disso Provavelmente uma coisa Está acontecendo agora Porque Luxe Eternal A música Luxe Eternal Eu acho que foi Uns 3 dias atrás E esses golpistas Estão se aproveitando Que o Seven Hill Seasons Foi anunciado agora Para criar esse golpe grande Então eu vou deixar Isso avisado aqui Para todos vocês Pessoal Tomem cuidado Está rolando golpe Se você curte Metallica Vê na sua página inicial Essa live Falando que eles vão Tocar o álbum inteiro Falando que vão duplicar Seu dinheiro O Metallica do Pix Aí não cai nisso Denuncia Entendeu? Ou melhor Não denuncia O canal só deixa Que é do que se denunciar É um canal inocente Que está sofrendo Um golpe à toa Então se liga Toma cuidado E o Metallica Não vai duplicar Seu dinheiro E muito menos Vai tocar o Seven Hill Seasons Antes de 14 de abril De 2023 Tá? Então é isso Deixe o seu avisado Cuidado Cuidado com os e-mails Que você receber Não aceite nenhum jogo Ah vamos testar aqui Seu jogo Ah não sei O GTA 6 vai sair agora Vamos te mandar aqui Para você baixar Ou o que seja Você abrir algum link Não faça isso Tá? Cuidado E esse é o aviso E olha Enquanto eu botava para editar Eu encontrei outro canal Que foi roubado aqui Se liga Esse canal aqui é pequenininho 639 inscritos Mas olha 8 mil pessoas assistindo Tem várias pessoas Caindo nesse golpe Do Metallica Cara Aí ó Dizendo que vai duplicar Seu dinheiro Entendeu? Olha esse Olha essa situação Cara Tá uma coisa absurda Entendeu? E também botaram Esse QR Code Que com certeza É de algum site Que vai fazer baixar Alguma coisa E roubar canal Entendeu? 10 mil likes Aqui deve ser um monte De bot que colocaram Cara Aí para quem A imagem do Metallica Mano Coisa feia Mano Tá ligado? Muito triste E ó Para você ver O negócio Que não é só um canal São vários Que tá acontecendo isso Então se liga Cuidado Patrocínio Game Nacional A incrível publisher Brasileira de games Para a Nintendo Switch Que vem revolucionando O mercado nacional De desenvolvimento indie Publique seu jogo Com eles Em busca do Grandes fãs De ter seu game Nos consoles Poste publicação Para a Nintendo Switch Link no fixado Ai Eu quero agradecer A todos Que estão me apoiando No Apoia-se No Seja Membro E também Na monetização Do canal Cara Sério mesmo Obrigadíssimo E se você quiser ajudar E claro Eu tiver uma condição Financeira estável Eu vou ficar Extremamente grato Mano Mas olha só De vocês Assistirem esse mensal Eu acho que é uma Grandiosíssima ajuda Sério mesmo Pessoal Obrigadíssimo Vocês são Nota Infinito E se você for novo Por essas bandas Não se esqueça De se inscrever Apertar no sininho Para você sempre saber Quanto postar um videozinho novo Deixar Aquele like Compartilhar esse videozinho Com seus amigos Nas redes sociais E é claro Comentar Eu irei lhe responder Com certeza absoluta Meu amigão do peito E é isso E como sempre Obrigadaço Por assistir até agora Se por acaso Não nos vimos Bom dia Boa tarde Boa noite Valeu Valeu